Dentro dos desafios, nós notamos, há pesquisas e notamos que há, de facto, perceções erróneas sobre a doença. Há várias formas de entender o surgimento da doença, os seus sintomas e até o seu tratamento. É por isso que na nossa luta com o Ministério da Saúde privilegiamos o envolvimento também de praticantes de medicina tradicional, mas estamos a puxar cada vez mais a Academia que nos vai ajudar a entender as várias perceções que existem sobre a doença e a desenhar respostas mais ajustadas para cada região. Nós estamos claros que a tuberculose é uma doença que é causada por uma bactéria e cujo tratamento é medicamentoso, mas em algumas regiões há perceções diferentes destas e este é um processo que nós temos que continuar a aprimorar, a perceber, é para poder ter uma resposta, a perceber como influenciar as pessoas com perceções diferentes para que façam o diagnóstico e tratamento hospitalar. Em média, o tratamento, só a componente medicamentosa de um paciente com tuberculose sensível, que é a tuberculose mais comum que responde aos medicamentos, que custa cerca de 110 dólares americanos por paciente e quando passamos por um paciente que tem tuberculose resistente a medicamentos, o tratamento sai de 110 dólares para 2.500 dólares. Portanto, é um investimento muito grande que está a ser feito, o tratamento no país é gratuito, está disponível em todos os distritos, em todas as unidades sanitárias, mas para tal é preciso que as pessoas com sinais e sintomas vão aos unidades sanitárias passarem testados e iniciarem o tratamento. Os sinais e sintomas que nos fazem pensar em tuberculose são, primeiro, a tosse, é uma tosse que dura 2 semanas ou mais, o paciente pode ter febre que aparece normalmente à tardinha, no final do dia, pode ter emagrecimento sem causa aparente, pode ter falta de apetite, pode ter dor torácica, portanto a tuberculose é uma doença que se transmite pelo ar e tem sintomas que se confundem ou que se podem confundir com de uma simples gripe ou de um resfriado. Por isso é que nós dizemos, se a pessoa tem tosse há 2 semanas ou mais, deve ir a uma unidade sanitária, a unidade sanitária é mais próxima para fazer o teste, porque pode ser tuberculose.